Foi convidado para ser jurado de uma game jam e vou trazer para vocês esses jogos que estão participando da game jam e eu vou ver junto com vocês, conhecer junto com vocês e vamos ser jurados juntos, beleza? Vamos avaliar aqui em tempo real. Acho que vai ser bem interessante. É uma game jam que o tema é ilusão e a limitação dela é multiuso. E a jam foi desenvolvida pelo Roberto do canal Andev Games. Está aí o Jabá e o Roberto. Bem legal, eu gostei bastante dessa ideia, dessa iniciativa. Acho que o desenvolvedor brasileiro precisa do nosso apoio, sempre o nosso apoio. Então vamos ver aqui os participantes, vamos rodar o jogo. Eu vou rodar pela primeira vez também e eu quero ter essa primeira impressão junto com vocês, beleza? Então o primeiro jogo que a gente vai ver aqui, antes disso, a gente vai avaliar esse jogo nas categorias de originalidade, visual, som, diversão e geral, beleza? Então o primeiro jogo que a gente vai ver aqui é o mundo invertido. Vamos ver as instruções antes. A e S ou setas mover, espaço pular. Pegue as surtas para matar os fantasmas, coloque todos os fantasmas para ganhar. Ok, vamos lá. Ah, olha aí. Ele fica meio, ele fica invencível. Eita, caiu. Ele fica invencível. Espera aí. Sim, ele morre, né? Morre, ok. Ele fica invencível. Esse gráfico, se eu não me engano, é um gráfico default, né, do Unity. Se eu não me engano, tudo bem que a gente tem pouco tempo para fazer o jogo, então é complicado, mas eu não sei se ele é totalmente default, esse fantasminha não me lembro exatamente, mas eu sei que esse carinha, pelo que eu não me engano, ele é. E aí você encosta no fantasma, isso caracteriza o mundo invertido dele, né? Ok. E aí? Uh, caímos. Ah, caímos. Rui. Espera aí. É isso, só... Uh, tá. Tô ruim aqui, espera aí. Pega a fruta e encosta no fantasma. Tipo a fruta do Pac-Man. Ok. Vamos ver se ele tem mais alguma coisa além disso daqui, né? No princípio, precisa um pouquinho mais de polimento. Vamos ver aqui. Vamos matar os fantasmas. Ah, tem o time! Agora que eu vi lá em cima, ó. 5 de 20. Então tem que matar... Ah, 11 de 21. Mas não morre aqui, né? Vamos lá. É pra testar a testa direito, né? Vamos testar... Testar bem o jogo. Oi, que é isso? Ok. É isso. Então, vamos só ler aqui o background da história. Por conta de um acidente no museu nuclear, o portal foi aberto. No entanto, esse portal unia a nossa realidade. Agora a gente vai testar um outro. Que é esse daqui, ó. Chasing Illusions. Ele é um... Um... Tá aqui na página do Ito, né? Mas eu baixei já e já instalei ele. O WASD pra movimentar e o mouse. Beleza. Interessante essa tela inicial. Ele deu até esse efeito de glitch, ó. Ficou legal. Então... E aí você seleciona o nível. Ó... Ó... Já gostei, hein? Já gostei. Então você controla o carinha. Movimente-se. Sonhador. Som, vamos ouvir o som. Bem-vindo ao seu inconsciente. Opa. O inconsciente é comigo mesmo. Utiliza a lanterna para deixar as coisas mais claras. Então vamos baixar aqui. Que não dá pra... A gente avaliar. A partir disso, a gente vai ter que avaliar separado aqui da gameplay. Gostei desse efeito de sombra que ele deu. Bem legal. Não tem botão mais de interação. É só a lanterna aqui. Esse é o lugar para fazer com que suas ilusões se tornem realidade. Ilumine-as até que sejam identificadas e absorvidas. Ilusão. Ah... É isso. Você ilumina com a lanterna e mata. Nossa, eu gostei muito desse efeito aqui, ó. Da... Da... Da luz aqui que ele deu. Busque-as com sabedoria. Encontre aquelas que realmente deseja. Antes que seu tempo de transe termine. Ok. Um jogo desenvolvido pela Slopes Game Studios. Prepare-se. Isso é meio que o tutorial, né? Começar. Beleza. Primeira sessão. Certo, meu jovem sonhador. Você me parece um pouco atordoado. Nossa, eu gostei que ele fez até história mesmo, hein? Foi bom. Interessante. Diálogo. Isso mesmo, doutor. Procurei um psicólogo. Procurei um psicólogo. Compre o senhor para fazer com que as ilusões... As ilusões deixem de ser ilusões na minha cabeça. Esse gráfico, eu não sei como ele fez. Tá? Eu chuto. Posso estar sendo leviano aqui. Eu chuto que foi feito com inteligência artificial. Um. Esse é um trabalho complexo. Jovem sonhador, eu apenas construo a ponte para o seu inconsciente. O trabalho precisa ser feito por você. Sejam quais forem as consequências. Para isso, concentre no pêndulo. Deixe a ponte ser criada. Conecte-se com o seu interior. Ava a porta do seu lar mais precioso. E dê o primeiro passo. Mas é escuro aqui, doutor. Não enxergo nada. Apenas sinto. Sinto as ilusões vagarem sem rumo. Não sei como encontrá-las. Acenda o seu farol. Seu objetivo iluminará seu caminho. Percorra pelo labirinto do seu lar interno. Procurando pela ilusão que deseja tornar a realidade ilumínia. Assim, concluirá sua conquista mais rápido o jovem sonhador antes que acorde do seu estado de transe. Ok, vamos lá. Essa transição, né? Ele tem uma tela... Ele pisca aquela tela de transição, mas isso é ajuste. Isso é coisa que dá para ajustar, tranquilo. Recomendações durante o estado de transe. Encontro e ilumine as ilusões listadas abaixo. Desenvolver jogos. Essa é uma boa ilusão. É só ilusão que... Concordo com você. Olha as ilusões. Ah, entendi. Cada uma é um... Ele não morre sem encostar na ilusão? Acho que não. E ela só aparece... Ah, olha que interessante. Ela só aparece quando você ilumina. Bem legal. Ser um animal. Eu acho que a ilusão desenvolver jogos é uma ilusão bônus. Uma missão extra, é isso? Ser uma planta. Gostei bastante da ideia, viu? Essa ideia aqui dá para aprimorar ela. Gostei bastante. Desenvolver jogos aí. Ah, termina. Laudo de hipnose. Obtivemos um sucesso duvidoso na experiência imersiva. Aparentemente a pessoa... Pessoa paciente, explorou sua inconsciente a ponto de trazer consigo ilusões um tanto quanto incoerentes, além das que tinha desejo. Ao voltar para a realidade, a mesma disse. Precisar ajudar a no slopes a fazer um triple A. Beber sangue, miar, fazer fotossíntese. Acabou? Aí você tem que voltar para o menu. Ok. Acho que temos que ir para o nível 2. Olha quem vejo por aqui de novo. Uma vez sonhadora, sempre sonhadora. Imagino. Cada um é uma ilusão diferente. Interessante sua ideia, viu? Gostei. Exatamente, doutor. Qual o motivo do suspiro, sonhadora? Eu me sinto, doutor, esgotado. Estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e ainda me surgiu uma jam para participar. Muitos objetivos, entendo. Mas a vida é uma só. Enquanto há tempo, existe esforço. Por isso, observe atentamente, sonhadora. Concentre-se no pêndulo. Deixa a ponte ser criada e atravessa. Olha que legal esse efeito que ele deu no fundo. Um detalhe aqui para a gente observar. Olha isso. Ele dá um wiggling assim. Não como eu vou falar em português, mas ele fica oscilando a imagem. É um efeito bem legal. Vamos lá. Concentre-se no pêndulo. Acende o seu farol. Seu objetivo. Ele iluminará seu caminho. Ok. Durante o estado de transe, encontre e ilumine as ilusões listadas abaixo. Game Jam e ser um robô. Ok. Temos que achar as duas ilusões. Ser um robô. Nossa, já achamos. Que é randômico, né? Vamos explorar antes de a gente achar outra ilusão. Vamos explorar no tamanho aqui do mapa. Só para... É um mapa não muito grande, mas ele tem essas subdivisões aqui. Ok. E você vê que tem hora que ele dá uma oscilada na luz também. Bem legal esse efeito. Gostei bastante. Que aí você pode ver onde estão as ilusões, né? Vem, ilusão. Falar com animais. E ele não morre, viu? Se encostar nos caras aqui... E.T. Se encostar nas ilusões, ele não... Você não morre. Talvez para dar um... Estra no desafio aí. Talvez... Talvez fosse interessante. Ele... Ele não morreu. Aconteceu alguma coisa. Viajar o quê? Não consegui ler. Viajar o mundo. É interessante ter alguma consequência, né? Ele demora um tempinho, tá vendo? Para aparecer. Então você tem que continuar nela. Olha lá. Game Gen. Terminamos. Obtivemos um sucesso duvidoso na experiência imersiva. Aparentemente a pessoa paciente, exploração inconsciente, a ponto de trazer consigo ilusões um tanto quanto incoerentes. Além das que tinha desejo. Ao voltar para a realidade, a mesma de se precisar, trocar as baterias, enviar a build do jogo para a Jan, conversar com seu cachorro e encontrar com um ET de Varginha. Pegar seu próximo voo. Nossa, bem legal, hein? Tô gostando. Tô gostando. Vejo um pouco de pressa em você, sonhadores. Estou enganando? Negativo, doutor. Toda hora é uma ilusão nova para ser concluída no trabalho, sem falar nas horas e horas predestinadas tentando competir com as AI's. Ao refletir, você vê uma saída para toda essa turbulência? Sinto que poderia voltar a desenhar como antes, quando ainda era jovem. uma folha de papel, um lápis na mão e me faziam viajar pelo mundo inteiro. Não seja por isso, sonhador. Você vem em busca de soluções e eu sou a ponte para elas. Venha, dê o próximo passo comigo, com um pouco de esforço tudo pode se tornar realidade. Agora concentre-se no pêndulo, atravessa a ponte, acenda seu farol, seu objetivo. Mas esse jogo com um pouco mais de polimento dá para fazer um jogo bem assim. Dá para fazer um jogo comercial, viu? Com mais polimento, essa ideia dá para frente sim. Durante o estado de transe, encontre e ilumine as ilusões dos estados abaixo. A gente secreto, sendo um quadrinista, viajar o mundo, é AI. Vamos lá. E ele mudou o cenário, parece que está um pouco diferente aqui. AI Vai fazer dois ao mesmo tempo? E essa mecânica é bem interessante, viu? Eita. Como é esse? Ser um quadrinista. São quatro que temos que achar aqui. O bichinho é intangível aqui, eu acho. Ele passa pelas paredes. Do jeito secreto. Ainda mais que temos. E é legal, porque ele teve um trabalho legal aqui. Ele variou o mapa, né? Ele mudou o mapa. Ó, esse daqui é bem maior. Tendo um desenho animado. Tamanho do mapa, bem legal isso. O mapa. Espera aí. Olha, uma coisa interessante. É que deu certo. Uma coisa interessante é que ele... Esqueci o que eu ia falar. Não, tem esse tempo, né? Tem esse tempo para ativar. Então, isso cria um ingrediente a mais aí de desafio. Obstivemos um sucesso duvidoso na experiência imersiva. Aparentemente, a pessoa paciente explorou seu inconsciente a ponto de trazer consigo ilusões um tanto quanto incoerentes, além das que tinha desejo. Ao voltar para a realidade, a mesma disse precisar processar e analisar grandes quantidades de dados, terminar de escrever seu livro de quadrinhos, completar a missão impossível, pegar seu próximo voo, encontrar o Marty McFly e encontrar o Bob Esponja. Aí ele foi para o surrealismo, né? Muito bacana, muito bacana esse. Por enquanto, é esse que está ganhando aqui. Está ganhando. Vamos testar agora o jogo Holographic Memories. É um jogo em 3D e ele tem essa estética PlayStation 1, né? Bem interessante. Gosto bastante dessa brincadeira aí de estética PlayStation 1. Vamos lá. Aqui é isso, uma chave. Ahn... Opa, se a gente aperta o botão E, chave mestre, trocar holo. A última moradora largou tudo e nunca mais voltou. A P ainda está com as senhas dela. Deu um pau na hora do reset, mas bota essa chave no spot da cama, que já deve liberar o básico. Ok. O pessoal fez uma adaptação, tá? Porque eu estava com problema de rodar esse jogo localmente. Ele estava dando mensagem de erro. Então, a gente pediu, o pessoal fez uma adaptação. Inclusive, eu queria agradecer que foi bacana esse trabalho aí. O pessoal se esforçou aí para resolver o problema. Então, está rodando. Isso que é importante. Que isso é um aquário ou uma janela? Legal. Tem uma perspectiva aqui. É holográfico, né? Na verdade, é o futuro. Está na cama aqui. A gente está com a chave. Vamos ver o que... Como a gente interage aqui, né? Chave mestre. Chave mestre. Ah, a gente coloca... A gente troca o holográfico aqui, né? A posição. Colocamos a chave na cama. Ahn... Bosta se a chave no spot da cama, já deve liberar o básico. Tá. Tá no spot da cama. O que vai liberar aqui para a gente? Não liberou o básico, não. Que isso? Mais um... Um holograma que pegamos aqui. Vamos ficar juntos, hein? Um vinhozinho na mesa. Um céu estrelado. Eu sinto muito mesmo, mas eu não aguento mais. Eu preciso partir sem você. Já cansei dessa vida rodeada de ilusões. Nossa, estou achando interessante, hein? Estou achando bem intrigante. Ok, pegamos esses holográficos aqui. A gente pode colocar aqui. E aqui a gente pode colocar o outro. Tá vendo? É basicamente um jogo que você vai trocando os hologramas aqui, ó. Olha aqui. Tiramos esse. Nossa, bem intrigante, hein? Bem intrigante. Tá, a chave a gente colocou embaixo da cama, mas não tá dando certo. Vou colocar nesse outro aqui, ó. Vamos manter aqui, né? Ele falou pra colocar na cama. O que mais? A gente colocou esse aqui. Esse aqui não deu muito certo. O fim. Vamos colocar esse do o fim aqui, ó. É meio... Parece um pouco um escape room, né? Mas não sei se é bem isso. Aqui tem mais alguns hologramas, ó. Opa! Garrafa, sei lá o que é isso. Alô. Tá, vamos pôr aqui também, né? Vamos testar. A chave... A garrafa, olha aqui. A garrafa acho que tem que ser na mesa, né? Entendi. Acho que cada coisa tem que estar no lugar certo. Talvez seja isso. Vamos lá. Aqui, imagino que deve ser a garrafa. Ok. Aqui, talvez seja o quadro. Talvez seja o quadro. Não, não é o quadro. Chave... Também não é isso. Vamos tirar tudo daqui. Pronto. Aqui tem que ser o quadro, né? Ahn... O quadro fica assim, olhando pra baixo. Chave mestre. Ele é um pouquinho confuso. Mas a ideia... A ideia talvez seja ser confuso mesmo, né? Chamo na parede esse documento. Ahn... Bota essa chave no spot da cama. Ahn, sei que eu esteja apertando algum botão errado? Tá... Tá estranho. Quase um escape 1 mesmo, né? Seria quase um escape 1. Interessante. Interessante. Mas assim... Não consigo passar. Não consigo dar continuidade. Falta um pouco mais de dica, né? Ahn... Falta um pouquinho mais de dica. Mas a ideia é muito boa, viu? A ideia é muito boa. Muito intrigante. Tocamos aqui a imagem. Ok? A gente colocar esse aqui. E coloca a chave aqui, ó. É que a gente não vê o feedback, né? Falta um feedback também. Eu acho que é isso que mais falta também. Um retorno das nossas ações, né? Se tá certo ou não. Mas talvez a ideia seja essa mesmo. Não deixar muito claro. Se a sua ação tá certa ou não, né? E você não... Na verdade, sim. Você não consegue interagir com o objeto holográfico aqui. Mas é um jogo muito intrigante. Eu gostei. Gostei. Gostei bastante. Eu acho que ele precisa de um pouco mais de polimento. E um pouco mais de feedback por parte do jogador. A gente precisa entender um pouco mais o que as coisas fazem, né? Tá um pouco empírico. Bonita a palavra. Empírico demais. Mas é bem interessante. Bem interessante. E promissor. Eu jogaria um jogo desses. Jogaria... Jogaria, sim. Com certeza. Espetacular. Bem bacana. Gostei muito de participar dessa Game Jam. Depois vou avaliar com notas e explicar um pouco melhor. Mas eu acho que aqui no vídeo também o pessoal tá vendo minhas primeiras impressões aí. Gosto muito dessa ideia de Game Jam. Quero muito fazer também participar de Game Jam. Quero, de repente, colher alguma equipe que estiver participando de Game Jam e estiver interessado a gente conversar num projeto aí. De repente um novo Surrealidade. Ou um outro jogo, né? De repente entrar numa equipe e a gente produzir um outro jogo aí. Entre em contato com a gente. Manda mensagem aí. De repente a gente produz aí. Faz alguma coisa nova aí. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembra do like. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima.